Vamos embora, vamos mudar o outro. Vamos falar de 2015 agora, como é que vai ser esse ano. Primeiro eu quero que você fale a respeito do número e quem é que vai reger 2015. É um ano 8 como o Leão já tentou, né? Isso, o Leão já deu uma prévia que eu adorei, o Leão é super místico e gostei muito. Bom, primeiro que é um ano 8, como ele disse, um ano de poder, um ano voltado para as questões do trabalho, do dinheiro, do reconhecimento profissional, mas falando do coletivo, né? Isso quando é um ano 8 pessoal, nosso só, vai pegar muito essa questão do dinheiro, do trabalho, da nossa vida profissional. Quando a gente fala no coletivo, a gente está falando de política, a gente está falando de economia, a gente está falando de uma série de coisas que envolvem o país, a nação, o planeta. E o 8 é um ano muito duro, muito difícil, um ano de resgates, pequenos resgates e de ação e reação. Então eu acho que muitos conflitos que a gente está terminando 2014, vendo eles acontecendo não só no cenário da política, mas na economia, na violência do mundo, essas guerras eu tenho muito medo do ano que vem. Porque nós teremos a regência de Marte. Marte é um planeta extremamente quente, forte e que veio para guerrear, para lutar. Então não será um ano tranquilo, não será um ano fácil, mas para as pessoas que têm um poder de liderança, para as pessoas que têm um poder de querer conquistar novos objetivos, é sem dúvida alguma o ano ideal para que isso aconteça. Agora, é um ano que favorece realmente a violência, as guerras políticas, as guerras dentro de outros países, a segurança pública vai ter que ter muita atenção. Então é um ano em que a gente vai ter que prestar, ter uma atenção redobrada. Então se a gente mora, sei lá, num lugar, numa cidade de que a criminalidade é alta, isso a gente tem que tomar cuidado, mas confiar na espiritualidade, que é o mais importante. E aí no tarô cigano a gente tem a carta da morte, pode segurar você hoje, porque a carta da morte no tarô cigano está relacionada ao número 8. É a carta do ano, é isso? É a carta do ano. Então essa carta fala de transformação e de mudança. 2015 será marcado por grandes mudanças, por grandes transformações. A carta da morte não é a morte física, mas é a morte como princípio da renovação, do sucesso e da felicidade. No tarô tradicional a gente vai ter a carta da justiça, que é a carta que fala do equilíbrio. Então por que não usar 2015, não para esse lado mais difícil, como eu disse, mais desafiador, mas um lado em que a gente pode pensar a política e as novas escolhas. Estou falando bem da política, Rê, porque o número 8 é um número frio, ele não fala das emoções, ele não fala das relações. Então é um ano em que a gente vai ter que estar até mais racional para enfrentar os possíveis conflitos. Tá bom? Vamos ver como é que a gente pode ficar com um pouco menos de medo de 2015. Você vai fazer as previsões para todos os signos, então. Mas eu não gosto de ser sensacionalista, eu gosto de falar realista e acho que tem tudo para ser um ano de boa colheita. Tudo que foi plantado de bom, mesmo na economia, na política, na sociedade, na nossa vida pessoal, a gente pode colher, porque o ano 8 é o ano da colheita. É um ano que as pessoas, dependendo, algumas mais, outras menos, nesse caso, tendo essas dificuldades, podem ser mais testadas, inclusive, na sua sabedoria, para transformar essa dificuldade num crescimento. É isso mesmo. Capitou direitinho. Vamos. Você vai embaralhar e você vai tirar as cartas. A gente vai começar com a nossa mandala. A gente está aqui com a mandala dos signos, né? Isso. E você vai colocar em cada uma delas, né? Diferente do ano passado, a gente vai preencher a nossa mandala aqui, com você tirando as cartas. Tá. Então eu estou abrindo o baralho aqui. Eu vou tirando e você vai colocando aí. A gente começa sempre com os arianos, o ano de 2015, para o signo de Ares. Bom, começamos bem com a carta dos lírios, indicando felicidade, êxito, prosperidade, abertura de caminhos e uma fase de muitas alegrias. Então, 2015 vai ser o ano dos arianos, já que Marte rege o signo de Ares. Procurando a Ana aqui para ela prestar atenção. É, pois é. Ela fica ligadinha. Ana, vamos falar de você agora aqui, ó. Então, é. Ela já está... 2015 para os arianos. 2015 será o ano dos arianos, porque é regido por Marte. Repetindo, porque a Ana ouviu agora. E aí, aqui no Tauro Cigano, sai a carta dos lírios, que mostra um ano de paz e tranquilidade para os arianos ficarem um pouco mais harmonizados. Tá. Um ano de proteção, um ano de alegria e um ano para os arianos usarem a sua coragem, a sua determinação, já que vocês estarão com essa energia em alta, mas colocar esse poder de forma amorosa e deixar a agressividade de lado. Maravilha. Tá bom? Qual o seu signo, Mar? Ah, o próximo. Vamos lá, então. Próximo, sim. Taurina. É, a Marisa é Taurina. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser 2015 para os taurinos. A carta do coração. União, casamentos. Eu acho que... Ela vai casar em agosto. O que eu vou te falar? Que bom. Parabéns, olha. Está no ano certo. Coraçõezinhos para você e para todos os taurinos. Muito bom. E você sabe que o signo de touro não sabe viver sem amor. Então, 2015 será um ano marcado pelo amor para os taurinos. Muitas alegrias. E uma coisa bem legal, taurino, siga seu coração nas decisões difíceis, nas encruzilhadas. E olha, o seu coração vai vibrar de muita alegria e de muita felicidade para os bons acontecimentos que vocês terão. Ai, que delícia. E quem quiser casar, namorar, vai em frente. Hum, olha a Marisa está muito empolgada, meu Deus. Geminianos agora, gente. Vamos ver como é que vai ser o ano de gêmeos. Ano de realização, porque você deu a carta do cigano. Olha que beleza. Então, para os geminianos, de uma maneira geral, eu vejo um momento extremamente importante para realizar aquilo que deseja. Para pôr em prática as ideias, para pôr em prática tudo aquilo que você deseja e necessita fazer ou vem pensando já há algum tempo. O que é legal é porque o geminiano, ele pensa muito. Não que ele não seja um realizador, mas ele é o grande, é o cara que vai pensar no zodíaco. É o signo que vai pensar e ter as ideias. Então, 2015, para você, geminiano, vai ser mais do que ter ideias. Ter ideias e realizá-las. Influência de homens ou figuras masculinas, figuras de poder, estarão em alta também aí, dando a tônica de 2015 para o seu sucesso profissional. Ai, meu Deus, vamos ter câncer agora. Os cancerianos, para 2015, terão um ano assim. De muito ganho, porque deu a carta dos peixes. Ai, que delícia de carta. Você sabe que essa é uma carta poderosa, que quando ela sai aqui no programa, muita gente fica feliz. Aham, e acontece. E acontece. Aham, que delícia. Então, para os cancerianos, eu vejo que será um ano muito bom para o dinheiro, um ano importante para os milagres. Olha que lindo isso, rei. Maravilhoso. Porque a carta dos peixes no tarô cigano fala não só do ganho material, mas dos milagres, da multiplicação. Cuidado para não ficar grávida, hein? De novo. Adorei o parênteses. Não, é porque é a multiplicação. De repente ele me para tudo para dar um aviso. É porque você gosta de ser mãe. Ah, eu amo, amo. Então, por isso que eu falei. Já não é um pouco ruim, já é maravilhoso. Não, mas eu disse, cuidado, porque você tem que trabalhar. É, é. Cuidado se não quiser, né? Exato. Se quiser, seja bem-vindo. Se quiser, seja bem-vindo e vamos alegrar mais a sua casa. Que delícia. Mas os cancerianos terão a energia do milagre, dos ganhos, da multiplicação. E por que não pensar em aumentar a família? Pode ser uma coisa bem legal para alguns cancerianos que estão querendo isso. Esse objetivo. Tá, mas é um ano muito bom para trabalho e os cancerianos vão ganhar muito dinheiro em 2015. Amém. Você vai me visitar muitas vezes na minha casa com sua bolsa e seu cartão de crédito. Me chama para passear. De passear. No shopping. Tá bom. Tá bom? Agora vamos para... Leão. 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 Leoninos. Aqui. Carta dos caminhos. Ah. Olha que carta linda. Caminhos abertos para os leoninos. Oba, que delícia. Felicidade, êxito, boas oportunidades. Um momento de crescimento para você, Leonino. Então, as suas grandes realizações no trabalho estarão acontecendo porque você terá caminhos abertos. Olha que bonito. nenhum obstáculo, nenhum grande desafio que impeça você de ser feliz. Caminhos abertos com sorte, alegria, felicidade, êxito e progresso. E boa caminhada para vocês, então, Leonino. Que delícia. Para a Fran, inclusive, que é a produtora do quadro Revista Astral. Aí, Fran. Beijo, Fran. Olha que ano maravilhoso. Vamos lá, então. Agora é a vez dos virginianos. Olha lá. Vamos lá, André Mantovani, você e todos os virginianos. Como é que vai ser? Eu vou mostrar primeiro a carta porque agora a gente vai começar a dar a volta e a gente vai ficar mais complexo para pegar. Carta do Sol. Olha que lindo. Muito obrigado. Lindo a carta, hein? Os virginianos agradecem. Esta é a carta que fala da realização, fala da alegria, fala da certeza do sucesso, fala dos bons contratos e fala que para os virginianos será um ano de clareza. Eu sempre falo aqui no programa, né? Carta do Sol é o sucesso, é o brilho, é a vitalidade. Para os virginianos que tiverem problemas de saúde, terão cura. E o sol vai brilhar para nós, virginianos. E isso é muito bom. E é quem sabe até alianças e casamentos também. Olha aí, coisa boa. Porque o sol também fala de casamento e uniões e parcerias. Viu? Você vai ser bruxa. Já é. Muito bom. Gente, estou amando. O Zodico está maravilhoso. Para 2015, né? É. Vamos dar uma olhada em Libra agora, como é que vai ser. Aqui, ó. Olha, a melhor carta do Tarot Cigano. Gente, que beleza. Sai aqui para os librianos. Então, a carta da cruz mostra que você, Libriano, terá muito sucesso, êxito, prosperidade. E tudo que você quiser realizar de bom, na parte amorosa, na parte familiar, nas questões de trabalho. Você que teve um ano difícil em 2014, Libriano, terá todas as vitórias e todos os méritos que você vem necessitando para a sua vida. A carta da cruz sempre fala, Rê, de um período posterior ao sofrimento. Então, se foi um ano difícil para os librianos, ou para alguns librianos, 2015 promete a vitória, a felicidade, promete as riquezas da vida, que não são só as riquezas materiais. Paz, tranquilidade, sabedoria. Momentos lindos com a família. Amor, amor com alegria, né? Porque também amor com dor, com sofrimento, não é bom. É, é. Tem que ser amor com alegria. Falou tudo, é verdade. Né? Muito amor que leva a pessoa para baixo. Legal, muito lindo o ano dos librianos, né? Ótimo, os librianos vão ficar felizes. Parabéns e um bom caminho para vocês também. Vamos ver, escorpião, agora, gente? Agora você tira a carta e vai pondo aqui para mim. Vou colocando, tá? Tá bom? Eu já mostro e já ponho aqui, então. Escorpião, aqui. Olha lá, a Fuse. A Fuse já está... A Fuse já chega mais perto. A Árvore, ano de colheita, um ano de amadurecimento, um ano para você, escorpiano, aproveitar e colher as coisas que você vem plantando nos últimos tempos. E esta carta vai muito de encontro com o que a gente falou do ano 8 em geral, na parte da colheita, da realização, do sucesso e da felicidade. A Árvore fala de bons frutos, a Árvore fala de realização. Alegria, amadurecimento. E talvez seja um ano, escorpiano, para você não ser tão egoísta. Divida a sombra da sua árvore, seja ela grande ou pequena, para quem lhe pedir ajuda. Divida os frutos, você vai ganhar mais. Tá certo. Bom, né? Boa carta. Curtiu? E saúde também, viu? A carta da árvore é vida longa, saúde e amadurecimento. Ai, que delícia. Agora é sagitário, né? Vamos ver. Para você é importante também. Uhum, muito importante para o sagitarismo da minha vida. A carta da cigana para os sagitarianos, indicando um ano de poder feminino, independente do sexo, do gênero. O poder feminino da intuição, o poder da elaboração. Para os sagitarianos, será um ano muito importante para levar as coisas com mais alegria e leveza. Porque às vezes o sagitariano é meio pesado em algumas coisas. Então, eu acho que é válido você, sagitariano, confiar numa figura feminina de poder, numa mulher de poder. E as mulheres sagitarianas terão grande destaque no ano de 2015. Hum, maravilha. Então, um ano que será marcado pela intuição, a tônica é divirta-se, ouça sua intuição, seu coração e também as mulheres de poder da sua vida. Tá bom, sagitariano? E as sagitarianas colocarem o poder em ação. Tá. Assim como os geminianos serão os homens da vez em 2015. Uau, muito bom. Agora é a vez de Capricórnio. A carta da foice. Esta é a carta que fala das grandes transformações da vida. Capricórniano, não lute contra as transformações que vierem no seu caminho. O mais importante é você ceifar aquilo que já não faz mais sentido e trazer, deixar esse solo tão fértil, brotar o novo. Pra que a sua vida seja mais tranquila, mais feliz. E eu tenho certeza que em 2015 você vai ter a chance de deixar de lado tudo aquilo que não é mais importante e trazer pra perto de você e, como eu disse, deixar brotar as boas sementes da sua vida. Se algo for cortado do seu caminho, não chore. Celebre, por mais difícil que seja. Bom. Feliz ano novo pra vocês também, Capricornianos. Agora é a vez de aquário, né? Aqui. As alianças, casamento. Olha lá, o Danilo é aquariano. Esse já é casado, né, Danilo? Poxa. Ó, quem sabe vai renovar os votos. Vai renovar os votos. Bom, a carta das alianças, olha que legal, né? A gente fala, brincou, né? Seriamente aqui. Porque tem muito aquariano casado. Então, para os aquarianos casados... São outras alianças que isso representa. São outras alianças, podem ser outras alianças de trabalho, novos amigos, contar com o outro, não fazer as coisas sozinho. Quanto mais parcerias você fizer, mais você vai ter prosperidade. E para os aquarianos que quiserem casar, oficializar uniões, terão grande sucesso nisso. Para os aquarianos solteiros, sorte no amor e quem sabe até pra encontrar uma gêmea. Gente, que ano bom então, né? Ano bom, né? Ano de parceria é muito bom, ficar sozinho porque é ruim, né? É, eu acho que o que vale a pena para o aquariano... Porque o aquariano é assim, né? Ele vê a frente, ele vê o futuro, ele é visionário, ele olha, faz o projeto e alguém executa. E quando já estão executando aquilo, ele já está olhando para outro horizonte. Nesse caso de 2015, eu acho que o aquariano tem que olhar para esses novos horizontes, trazer o grupo e ficar no grupo. Até porque ele é um signo que se volta para os grupos. É legal, ótimo. Então, fazer alianças, extremamente importante. Uma carta boa para esse signo também. Peixes! Vamos fechar. O leãozinho e todos os piscianos, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o ano de 2015. Aqui. Carta da casa. É interessante porque esta é a carta da estabilidade. É a carta que fala da segurança no trabalho, da estrutura familiar, da estabilidade emocional e na vida, da estabilidade do cotidiano, do trabalho, da concentração, da construção. Piscianos que desejam ter uma casa própria, muito legal. Vocês vão realizar o sonho de vocês. Piscianos que queiram mudar de casa, também, muito bom. Agora, quem já tem sua casa? Ano para cuidar da casa física, onde mora, e da casa interna. Mas, no geral, é uma carta que fala de boas relações, a estrela brilhando na sua casa e no seu trabalho. Então, um ano extremamente próspero para os piscianos. Que delícia! Lindo, né? Muito bom. Amém, né? Uma coisa boa, muito bom. Gente, eu adorei. Eu achei as cartas... O Zodíaco lindo para 2015. As cartas foram muito boas para todos os signos, né? Agora, eu acho que seria bacana você tirar uma carta para a gente tirar para o Revista em 2015. Vamos embora, vamos lá. Vamos, o que você acha? Acho ótimo. Então, você tira uma carta que aí vale para a gente, para a produção, para todo mundo, para o Revista. Precisa colocar isso aqui também? Não, vamos pôr aqui uma aqui no meio. Tá. Porque eu já estava com essa vontade desde o começo, já que não tem a carta da semana hoje. Tem a carta do Revista. Carta do programa. Vamos lá. Ai, dá uma olhada. Dá uma olhada na carta que saiu para o Revista. Não é muito bom? Não é lindo? Gente, que esquentada. Carta das estrelas. Então, é um ano. Olha aí, a produção inteira amou, né? É a nossa família vibrando. Que coisa boa. Por quê? A carta da estrela é a carta do brilho, da proteção. É a carta que vence as dificuldades. É a carta que fala a união faz a força. Amém. Tenham fé. Tenhamos fé. Revista da Cidade será, ainda, por muitos anos, não só em 2015, um grande sucesso. Com brilho e felicidade para todos nós. Amém. Axé. Tudo de bom. Saravá. Tudo de bom. Muito bom. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Eu agradeço demais. Amém, parça. Por tudo. Por tudo. Assim, você, principalmente, eu tenho que agradecer a nossa parceria, que está desde o começo do Revista, né? O Revista Exterior, um pouquinho depois, o André já entrou para ficar e para não sair mais e veio, está provando cada vez mais que é um irmãozão de coração, né? Uma delícia estar do seu lado todas as segundas-feiras. Eu também estaria com você todos os dias. Eu também. Obrigada, meu irmãozinho. Eu fico super feliz. 2015 será muito bom para todos nós. Como foi 2014, principalmente pelas segundas-feiras que eu passo aqui, que para mim é um dia muito especial. E foi muito especial ganhar você como minha amiga. Porque eu sei que, além e fora do ar, o que mais as pessoas perguntam é se a nossa relação é verdadeira. E eu digo para todo mundo que é uma parceria eterna, uma amizade maravilhosa. Uma parceria. Uma irmãzona mesmo. Obrigado, amor. Obrigado, querido do coração. Feliz Ano Novo. A gente fala isso o ano inteiro para todo mundo, né? O ano inteiro, é verdade. Agora, Feliz Ano Novo mesmo. De verdade, para nós, tá? Para você também, lindão. E os telefones de contato que eu tenho que deixar também, claro, a partir de quando o pessoal pode te ligar? A partir do dia 5, podem ligar, que agora o nosso telefone mudou, mas você pode ligar e a Grazi vai estar lá atendendo todos vocês. E tem o meu site também, que é só entrar e tem todas as informações. André Mantovani.com.br, Mantovani com dois N's. E o telefone 2626-3537? Isso, mudou. As diferentes? Já é, novidades para 2015. 2626-3537, 2626-3537. Levanta para te dar um abraço. Ah, é mesmo. Agora é a hora que o diretor não vai poder reclamar. O diretor dá aquele berro. Desencosta por causa do microfone. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Te amo. Obrigado também. Tudo de bom para a sua família, que é linda também. Ah, que delícia. Tá bom? Vai passar a ceia onde? Eu vou passar em casa, pertinho de você. É, pertinho, né? Tamo lá, tamo junto. Tamo junto. Beijo, meu querido. Beijo, beijo, Leão. Até 2015, que delícia.